Olá a você, seja bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho, estamos no novo MAP-A, já com a nova atualização que vai sair daqui a alguns dias, estou em um dos trechos novos, trecho da cidade de Vendanova até a parte perto de João Monlevade, trecho refeito pessoal, olha só que bacana que está ficando aí as novas atualizações do maior mapa brasileiro para o Eurotruck Simulator 2, se você não sabe do que eu estou falando, olha os pneus ali, olha que legal, olha o posto que bacana, olha aí pessoal, show, show, legal hein? Pessoal, se você não sabe do que eu estou falando, o MAP-A é o mapa para Eurotruck Simulator 2 que adiciona a América do Sul inteira para você, é o maior mapa brasileiro da atualidade e hoje, opa, tem um radar aqui, segura-te o radarzão, aí beleza, que hoje está sendo editado pela equipe do Rotas Brasil, pela equipe do Wagner, então eles estão dando continuidade a esse projeto maravilhoso, projeto que eu e o Eduardo Bosquevisky iniciamos há 13 anos atrás pessoal, 13 anos, então agora eles estão dando continuidade, fazendo manutenção no mapa, aumentando, criando novas áreas, atualizando cidades, atualizando estradas, então realmente é um projeto que vale a pena, vale a pena você apoiar, porque é muito legal, são mais de 200 mil quilômetros de estradas adicionadas ao seu ETS-2, são mais de 800 cidades ao longo de toda a América do Sul, você pode ir para o Chile, você pode ir para a Argentina, você pode ir para qualquer lugar da América do Sul, então realmente é um projeto que vale a pena você apoiar, porque as atualizações estão deixando o mapa muito legal, dá uma olhada, olha aí ó, parte de pontes, rios, estradas, cidades, postos de gasolina, empresas, muito top, muito top, para você baixar gratuitamente o seu mapa A, você tem que acessar e se cadastrar no site cluberotas.com, corre lá, que você baixa, a versão atualizada para 1.46, não essa versão que eu estou jogando, porque ela vai ser lançada daqui a alguns dias, mas a versão anterior para 1.46, você ainda é possível baixar, se você está vendo esse vídeo muito para frente, a versão mais atual já está lançada. Uma coisa que no vídeo passado eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, agora o mapa A está com um novo clima, então assim, os meus testes aqui que eu fiz, está bem legal, novos climas, é um novo clima, mais acertado para o Brasil, está bem bacana. Estamos sobre o Rio Doce, aí você vai perguntar a Restanho que caminhão é esse, esse aqui é um Iveco Eurotec, aqui, olha aí, olha, coisa linda, hein, da RBZ, pessoal, RBZ Mods, o Ricardo lá, faz caminhões brasileiros com um nível de detalhe bem legal, vale muito a pena ter, eu já trouxe vários modelos aqui do Ricardo aqui no canal, então vale a pena, você dá uma passada lá, se você gosta dos caminhões mais clássicos, eita caramba, pula lá, rapaz, que isso, baixamos o caixa aqui, hein, se você gosta, vale a pena, corre lá, RBZ Mods, tá, e o reboque é do pack de cargas secas do Tonho Nunes, também Tonho Nunes aqui no YouTube, você consegue adquirir o seu pack, com um pack você consegue fazer uma centena de reboques diferentes, vale muito a pena, muito a pena, e não são pesados, tá, os caminhões do RBZ também não são pesados, pessoal, tá bem bacana, olha o interior desse caminhão, ó, tá muito legal, ó, olha aí, ó, tá muito legal, show então? Pessoal, agradeço demais a companhia de vocês, vocês, aguardem as novidades do mapa atualizado, hein, coisa, coisa linda, hein, esse trecho aqui ficou muito legal, e esse é só um dos trechos novos, tá, se você quer saber todos os trechos, assista o vídeo anterior, o vídeo de sábado, assista aí, que você vai ver que tem vários trechos, ô, tio, ai, caramba, me ajuda, né, meu Deus do céu, hein, obrigado, hein, tio, não, só assim, né, por desencargo de consciência, valeu, hein, ainda bem que era uma subida, consegui parar, nossa, tinha que arrancar em primeira reduzida, até esqueci que eu tava falando, pessoal, ah, o vídeo de sábado, se você quiser saber as novidades, então, dessa nova versão, quais trechos mudaram, quais cidades foram repaginadas, você dá uma olhada, então, no vídeo de sábado, que você vai ter todas as novidades, combinados? Agradeço demais a sua companhia, muito obrigado, eu vou seguindo com a minha simulação aqui, rapaz, quase morremos agora há pouco, e vambora, abraço pra vocês, eu vou ficando por aqui, fui! E aí